Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira de atualização, já vou passar pra vocês tudo que chegou de novo aqui e o Zippo continua enchendo o saco, eu espero que vocês estejam ouvindo bem pouco ele. Bom, primeiramente, semana que vem já vamos ter a missão nova, vamos entrar naquele portal lá da biblioteca, então legal, bacana, tô ansiosa pra ver o que vai vir. Eu espero que não seja um show de rock na Finda do Diabo, mas tudo bem. Chegaram os Pintabians e a gente vai ver já eles em breve, que eu acho que eu vou comprar um, eu já tenho um árabe na outra conta, não vou comprar um igual só pra cor diferente. Mesmo que seja malhado, o pessoal bota como se fosse uma raça diferente, mas pra mim é tudo a mesma coisa. E também nós vamos olhar aqui, chegaram duas cores de Morgan novas, não sei. Bom, chegaram duas cores novas, vamos ver se tem aqui. Quer dizer, onde estão? Ah, eles devem estar embutidos, né? Porque daí eu esqueci, achei que ia estar por fora, só pra mostrar porque é nova. Ai meu Deus, só na hora da edição que eu vou ver o quão chato tá o Zippo, velho. Mil perdões. Deixa eu ver, cor nova. Essas duas aqui? Essa aqui não tinha ainda, nem essa? Ou tinha? Gente, é por isso que eu vim aqui e falei, eu vou olhar, porque eu não tenho a menor noção, sou muito ruim de guardar cor. O único que eu lembro é esses dois aqui, porque são esse aqui que eu comprei. Então tá aí duas cores novas de Morgan, eu espero que eu tenha acertado as cores que são novas, que são aquelas duas últimas. E agora vamos ver os Pintabians. Aqui temos... Ah, estão aqui os Pintabians, Benitos. Ok, temos essas três cores aparecendo. Essa daqui é uma das cores que eu cogitei comprar. Acho bonita. Deixa eu ver se chega mais perto aqui. Vamos ver as cores que temos então. Temos esse que tá aqui fora, lá do outro lado. Temos esse que eu tenho modelo antigo, dessa cor, que eu gosto bastante. Esse aqui que tava aqui fora. Esse é bonito também. Eu só queria que tivesse um pouco mais de preto. Bonito esse aqui. E temos esse aqui também, que eu acho bonito. E agora, qual que eu compro? Esse aqui tá bonito, hein? Esse aqui é tentador também. Esse aqui, né? Não vou nem falar nada, porque é o meu favorito. Ai, minha nossa senhora. Ai, Judite. Eu acho... Eu acho... Talvez eu compre esse em outra conta. Na principal, eu não vou comprar. Como eu já falei, eu já tenho até o árabe antigo da outra cor. E já tenho um normal, então... Talvez eu compre esse cinza mesmo, que eu achei bonito. Ai, gente, que difícil. Eu ia botar aqui assim, ia ficar um moedão na minha cara. Olha que lindo. Bom, eu vou decidir aqui qual que eu vou comprar. Provavelmente vai ser esse. Vou observar. E vou comprar o bichinho aqui. Quanto isso, vocês vão pensando aí, adivinhando qual que eu comprei. Escreve aí nos comentários, vê se você acerta. Não vai roubar, hein? Não vai roubar. Já volto. Pronto, gente. Comprei o bichinho. Tá aqui escondido. Se você chutou... Aquela cor que eu falei que eu ia comprar, você... Acertou. Porque era esse a mesma. Tá aqui o bichinho. O arte. O menino. Olha como ele tá bonito. Vai bonitinho ele. Bonitinho. Pô, meu estábulo tá todo bagunçado. Pelo amor de Jesus. Eu vim aqui pra dar mais espaço pra ele. Tem mais cavalos jogados no meio. Bonitinho ele, né? Agora vamos... Para os equipamentos novos. Veja tudo que temos aqui. Vamos ver. Tem esse creminho. O ruim disso aqui, mano, é que desse lado eu acho que a luz não bate direito e do outro tem a boneca atrapalhando. Não tinha um jeito que dava só pra deixar o cavalo aqui? Posso estar enganada. Não sei. Bom, vamos colocar aqui os equipamentos. Ué, não posso usar... Esse daqui é novo e eu não posso usar no cavalo novo. Pô, Starcebo. Olha, vou te contar, viu? Vai tomar no fiofó. É... Não dá não, véi. Por que que eu não posso usar esse aqui, véi? Na moral. Ok, temos o creminho. O amarelinho tá bonitinho. Vamos ver. Tem as coisinhas também, mas eu não coloquei. Não sei. Eu acho que esse aqui não combina muito com esse equipamento. Eu acho mais legal aquele da faixa. O amarelinho tá bonitinho. Deixa eu ver o rosinha. Eu ainda gostei mais do branquinho. Vamos ver o azulzinho. Bonitinho. Tá bonitinho. Não é feio. É que com o bicho não tá com... Não tá... Ai, verde. Combina, verde. Combina. Não combinou muito não, né? O verde tá lindo. É tudo... Coiso bom? Tudo coisa bom. Ah, véi. O verde não ficou legal, né? Quer dizer, tá bonito, mas não ficou legal no meu cavalo. Poxa, eu acho que esse aqui foi o que ficou melhor nele. Deixa eu ver. Vou botar de novo. Vocês acham que ficou bom? Qual cor vocês acharam que ficou melhor no cavalinho? Eu não vou comprar agora, mas... Eu gostei bastante. Talvez eu compre um pra ele. Qual que vocês acharam que tá mais legal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado do árabizinho. Não vou mostrar movimentos, porque já tem o do árabe antigo. É o mesmo modelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Vocês querem uma palavrinha-chave? Será que alguém assistiu até aqui? Palavrinha-chave vai ser... Não sei. Exibido. Vai ser que exibido. A palavra-chave é exibido. O bichinho tá exibido mesmo, né? Fazendo palavra. Tá se achando muito. Ok. Escrevam um exibido aí nos comentários. E eu vou indo. Adiós.